Afinal de contas, quais foram os melhores filmes de 2015? Eu esperei em janeiro de 2016 para poder ver o máximo de filmes possíveis e vários deles ainda não lançaram no Brasil nem tão disponíveis na internet, o que dificulta. Mas de qualquer forma eu fiz uma lista muito bacana dos melhores filmes e esse primeiro aí que você está vendo é o Ex Machina. E esse ator aí atrás, que é o Oscar Isaac, ele está simplesmente em três filmes da minha lista. Então esse cara é foda, esse cara é um excelente ator e eu vou falar bastante dele. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo A Sétima Arte. Vamos começar com o primeiro filme, que é o Ex Machina, esse filme que você está vendo aí atrás, que é um filme extremamente interessante, totalmente moderno. Ele faz em questão esse lado da robótica que está em ascensão hoje em dia, como é que será um futuro com os robôs convivendo com a gente. A gente tem o nosso gênio, Alan Musk, falando que pode ser muito perigoso a inteligência artificial, que os robôs podem dominar a Terra. Existe esse perigo, realmente, muita gente fala isso, inclusive desde muito tempo atrás, a tradição científica nos livros já se falavam disso, desse perigo. Mas é um filme muito interessante. Ele também faz uma brincadeira que esse cara aí atrás, no filme, ele é um bilionário da internet, que tem um site de busca, olha que engraçado, e ele cria essa tecnologia, que é esse robô que você está vendo aí atrás. O filme é um filmaço. Esses dois atores estão no Star Wars 7, são dois excelentes atores. Ele faz toda essa brincadeira, que inclusive tem vários bilionários aí, que fazem parte de um negócio chamado Singularity University, que estão querendo que o ser humano viva para sempre, buscando alternativas. Então ele faz uma brincadeira com isso no filme, é um filmaço, eu recomendo. Vamos agora para o segundo filme, né? O segundo filme é o Creed. O Creed eu posso falar para você que é um filme, cinema antigo. Eu vi há poucos dias esse filme, aquele filme que você vai no cinema e você se emociona, você chora, você ri, você bate palma, você vê o pessoal dentro do cinema, tipo, se mexendo na cadeira, você chora de gaguejar. É incrível esse filme, como eles construíram esse filme, é impressionante. E o mais legal é que você vê aí, o Silvestre Stallone, com seu mais de 60 anos de idade, em plena forma, ganhou o Globo de Ouro, merece o Oscar, filmaço, grande ator, mostrando tudo o que ele é capaz, sempre foi um grande roteirista, sempre foi um grande diretor, sempre tem uma visão de cinema muito interessante, mesmo sendo um ator de ação. É um grande ator. Esse é um filmaço super bem feito, super bem elaborado. Tem uma cena que a gente chama de tomada única, que você vai filmando sem parar, que é da luta, é a primeira luta profissional do Creed, do Apollo Creed, que é esse ator ótimo, revelação, esse ator, grande ator. E durante essa cena, são, sei lá, uns 5 minutos, 8 minutos, filmando sem parar. Provavelmente utilizaram tecnologia, utilizaram computação gráfica para poder fazer essa cena, mas é um filme muito, com a fotografia incrível, direção de arte, direção, tudo. É um grande filme, muito bem executado, cinema de verdade, cinema para ver dentro do cinema, para se emocionar. Eu super recomendo esse filme, sem dúvida, os melhores filmes do ano. Nota 10. Vamos aqui para o próximo filme. Esse é o Mad Max. O Mad Max é uma ópera moderna. Voltou o diretor lá, sei lá, 20 anos atrás, que ele não fazia Mad Max. Não sei se é 20 ou se é 30 anos atrás, porque é da década de 80. Então tem muito tempo. É um filmaço. Inclusive escrevi um review, uma avaliação sobre esse filme. É um filme extremamente feminista, que ele mostra como é que o papel da mulher na atualidade, que são as mulheres fortes que fazem a diferença, mostra elas sendo oprimidas por um mundo machista, como é o mundo de hoje. O Mad Max, ele nada mais é do que um Forrest Gump, do universo Mad Max. E ele está ali como um personagem coadjuvante. Ele é um coadjuvante no filme. E é um filme extremamente bem elaborado. Também cinema das antigas, tudo feito, parece que feito à mão. É uma obra de arte, com várias mensagens inteligentes, super bonito de assistir. Valeu a pena assistir no cinema. A maioria desses filmes valeu super a pena ir no cinema. O cinema está conseguindo voltar a trazer essa vontade de ir no cinema. Vale a pena ir para ver esses filmes. Você ver numa tela dessa, não é a mesma coisa. Mad Max é uma ópera moderna. É um filme imperdível. Sem dúvida, um dos melhores filmes do ano. Ou quem sabe, talvez, o melhor filme do ano, na minha opinião. Fiquei bastante impressionado. Próximo filme, It Follows. It Follows, que chama em português A Corrente do Mal. Esse filme, sem dúvida, é um dos melhores filmes de terror que eu vi em toda a minha vida. E esse filme é um filme que foi super barato. É um filme, um cinema que o cara, Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Ele conseguiu, para você ver como é que uma pessoa inteligente, com um roteiro bem feito, consegue fazer um super filme. E esse é um super filme. É um filme de terror diferente de tudo que você já viu. Extremamente surpreendente. E vários sites de cinema consideraram o melhor filme do ano. Sem dúvida, está entre os melhores filmes do ano. Incrível. Sem dúvida, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Vamos aqui para o próximo. Esse é o Sícaro, né? É um filme que mostra a guerra contra as drogas na fronteira do México. Tem o Benílcio del Toro, tem vários atores famosos. É um filme muito bom, muito bom, muito bom. Filme muito bem feito, muito bem executado. A história é super interessante. Um filme de ação diferente. Ele tem essa pegada. Quem já viu True Detective, do HBO, o seriado, tem essa pegada meio sombria. É um filme violentíssimo. É muita violência. No filme eu gosto muito disso. É um filme muito real. É muito legal de assistir isso no cinema. Super recomendo. Filmaço. Super interessante esse filme. Um dos melhores do ano, com certeza. Próximo, né? O Abutre. Ele lançou em dezembro de 2014 no Brasil. Mas ele foi pouco falado, né? Ele começou a ser mais comentado quando entrou no Netflix já em 2015. Esse é um filmaço. Esse cara aí, né? O Jake Gyllenhaal, esse ator aqui. Ele é o ator do Donnie Dark. Ele só faz filmaço. Esse cara, eu sou super fã dele. Eu acho que eu nunca vi um filme ruim desse cara. Ele é irmã dele. São excelentes atores. E esse é um filmaço. Super sobrio. Super esquisito. Inclusive, ele tem um outro filme dele. Que ele faz, eu acho que se chama... Eu acho que é o A Réplica. O Replicante. Ou o Clone. Alguma coisa assim. Eu esqueci agora o nome do filme. Que também é um outro excelente filme do Jake Gyllenhaal. Ele é um super ator. Na lista aí tem dois filmes dele. O Abutre é um filme imperdível. Você pode ver agora no Netflix se você quiser. E é um filmaço. Um filme super esquisito. Super sombrio. Exatamente do jeito que eu gosto. Já tem vários anos. Já tem algum tempo. Que o Jake Gyllenhaal escolhe filmes estranhos. Como o primeiro filme de sucesso dele. Que deixou ele realmente popular. Que foi o Donnie Darko. Que é um filme super esquisito. Ele gosta desses papéis. E eu acho incrível que ele escolhe esses papéis. Mostra que ele é um ator super inteligente. Super interessante. Próximo filme. É Beast of No Nation. É um filme criado pela Netflix. Que está no Netflix. E é um filme incrível. Ele mostra realmente o mundo real. Ele mostra a realidade mesmo. Como é que é na África. Como é que são essas guerras civis na África. Que fica um ditador contra um revolucionário. Se matando. É uma disputa de egos, de poder. E a população fica no meio. Todo mundo morrendo e sendo sacrificado. Para a luta da esquerda contra a direita. Enquanto o governo te esmaga. De cima para baixo. Essa é a história do filme. Super bem feito. Mostra a realidade na África. De vários países. Inclusive agora. Nesse exato momento. E você tem um pouco parecido. Que o seriado Sense8. Do pessoal do Matrix. Também pegou um pouco dessa realidade na África. No caso do Sense8. Eu acho que é na Nigéria. Que ele mostra um pouco da realidade africana. Muito real. Esse filme é muito real. Muito realista. E é muito bacana. É imperdível. E é da Netflix. A Netflix mostrando. Que eles são fodas. Vieram para ficar. E estão realmente virando. A HBO da internet. Grandes produções. Vamos aqui para o próximo. Esse aí é o The Lobster. Aqui atrás é o Colin Farrell. Que também. Exatamente como o Jake Gallowhall. Faz muitos filmes estranhos. Ele é um cara muito bom. Ele é um cara genial. O Colin Farrell. Eu posso dizer aqui. Quase uma dezena de excelentes filmes. Que ele já fez. Mas esse filme é um filme super esquisito. Que fala sobre relacionamento. E mostra que a gente. O ser humano. A gente parece que é forçado. A sociedade nos obriga a casar. A ter filhos. E ele questiona tudo isso nesse filme. É um filme muito inteligente. É um filme que provavelmente você não vai gostar. É um filme que a maioria das pessoas não vão gostar. E eu acho que o que eu gostei desse filme. Primeiro pela mensagem dele. Pelo roteiro. E segundo. Pelo como é bacana. De você poder ter no cinema. Passando um filme tão esquisito. E tão interessante. Que as pessoas conseguem ainda. Investir em empreendimentos. Que isso não é empreendimento. Isso é um negócio. Investir em empreendimentos tão diferentes. Tão inovadores. Isso que faz a sociedade ir pra frente. Então eu acho. Eu adoro ver coisas desse tipo. Essas joias. Que passam no cinema de vez em quando. Como esse filme. Então vale a pena. Provavelmente você não vai gostar. Mas é uma experiência muito interessante. Eu recomendo. Vamos lá. Próximo. Esse aqui. Como é que é o nome? É o Knockout. Que é o Salpá. Também. Eu acho que já está no Netflix esse filme também. Esse filme também com o Jake Ollerhall. O Jake Ollerhall. Super ator. Sou super fã dele. Um filme de boxe completamente diferente. Uma pegada mais obscura. Muito realista. Assim como o Creed. Que eu falei. Que é o filmaço. Um dos melhores filmes do ano. O Knockout também é muito bom. Mas é uma pegada completamente diferente. O Creed é aquele cinema antigo. Que eu te fazia chorar. A rir. O Knockout não. É um filme pra te fazer pensar. Um filme sombrio. Um filme diferente. Esquisito. Adoro filme esquisito. E esse é o filmaço. Vale super a pena. Mais uma super atuação. Você vê aí. Olha só a diferença. O Jake Ollerhall. Como é que ele é um super ator. Olha o corpo do cara. Nesse filme. E olha lá atrás. Uma buta. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Olha só a diferença do cara. Olha só. Esse é o Jake Ollerhall. Olha só a diferença. Como é que esse cara. É um super ator. Ele já deveria ter ganhado o Oscar. Há muito tempo. Ele merece o Oscar. Ele é um super ator. Olha como é que ele consegue. Se transformar. Ele parece o Christian Bale. Que para mim é um dos melhores atores de todos os tempos. Mas o Jake Ollerhall. Ele está pau a pau aí. Com os melhores atores dessa geração. Com o Michael Foss Bander. O Christian Bale. Com o nosso Philip Salman. Que morreu. Eram sem dúvida os melhores atores da nossa geração. E claro. Como é que é o nome dele gente? Do filme. Da Joaquin Phoenix. Que não posso deixar de falar. Também é um dos melhores atores da nossa geração. Grande ator. E caramba. Olha só. É isso que é legal da gente poder conversar aqui. Porque eu tenho um filme aqui que eu esqueci de falar. Que eu tenho que falar. Que é o Som e Fúria. Que é um filme que conta a história do disco. O disco Pet Sound. Que é do Beach Boys. E esse filme. Deixa eu colocar aqui. Sangue Negro e MDB. Que é o Paul Thomas Anderson. Desculpa. O Paul Thomas Anderson não. Espera um minutinho. Que eu vou pegar aqui o nome do ator. Sangre Negro. Isso que é legal. Que a gente pode fazer na hora. Pode conversar. E é bom que a gente pode se entreter aqui junto. Chama Daryl, You Be Blood. Que é o filme aquele antigo. Que é o mesmo ator. Que eu já descobri qual que é o filme. Só um minutinho. Mas esse filme Som e Fúria. Ele tem o John Cusack. E tem o Paul Dano. Paul Dano. Esse também é um dos melhores atores da nossa geração. Ainda bem que eu falei dele. Para poder lembrar do filme. O filme que ele fez aqui. Cadê o nome do filme? Ele como ator. Chama Love and Mercy. Love and Mercy. Eu acho que não tem em português o nome desse filme. Ele também é de 2014. Mas ele foi estreado nos Estados Unidos em junho. 19 de junho de 2015. Sem dúvida. Um dos melhores filmes do ano. Tinha esquecido. Que absurdo. Ter esquecido o nome desse filme. Mas assiste esse filme. Chama Love and Mercy. Tá? O Paul Dano. Filmaço. Tem que assistir. Um dos melhores filmes do ano. O John Cusack. Uma performance incrível. Merecedora de Oscar. Dos dois atores. Merecem o Oscar nesse filme. Tá? Chama Love and Mercy. Não esquece desse nome. Vamos aqui para o nosso próximo filme. Só um minutinho. Próximo filme. Chama The World of Tomorrow. Esse filme The World of Tomorrow. Ele é um curta-metragem. Tem no Netflix americano. Sem colocar o VPN para os Estados Unidos. Você vai conseguir assistir esse filme no Netflix americano. Esse filme é uma animação. Tá? Mal feita mesmo. Desse jeito. Parece que você desenhou o filme. Parece um desenho animado que você fez. Só que. O roteiro. É tão incrível. É tão impressionante. Que você tem que assistir. Chama The World of Tomorrow. É um fio maço. Tem 16 minutos. E é um dos melhores filmes do ano. Mesmo que seja um curta-metragem. É inacreditável esse filme. A gente vai se pensar em um milhão de coisas. E te mostra. Caramba. Como é possível. Uma pessoa criar algo tão genial. Com tão poucos recursos. Mostra que realmente. A gente consegue inovar. Fazendo pouco. A nossa startup enxuta. Então. Que você também pode conseguir fazer isso. Se você fizer. Porque o grande lance é fazer na vida. Que as pessoas não fazem. E aí não dá certo. Vamos aqui para o próximo filme. Espera um minutinho. Vamos passar aqui. O próximo. Aí o que acontece. São as menções honrosas. Que eu coloquei aqui. Que é o Kingsman. The Secret Service. Serviço secreto. Que é um filme de ação. Muito. Que me surpreendeu bastante. Filme muito bom. Muito bom mesmo. É um filme de ação super legal. Dá de mil. Esses blockbusters aí. Que tiveram esse ano. Vingadores. Jurassic Park. 007. Que são filmes legais. São filmes legais. Inclusive também são impossíveis. Filmes muito legais. Muito bem feitos. Cara. Kingsman deu de mil. Esses filmes. Literalmente. Deu de mil. Nesses blockbusters. Por ter uma pegada muito rápida. Ele é muito moderno. Enquanto esses filmes que eu falei pra você. Que merecem o Oscar. São filmes reais. Realistas. Esse não. É um filme muito moderno. Ele é uma pegada de 2016. De 2020. É um filme muito rápido. Com edição rápida. Muito rápido. Muito ágil. Muito interessante. É um filme de ação aí. Poxa. É um dos melhores filmes de ação que eu já assisti. Também extremamente violento. Isso é muito bacana. Eu gosto muito disso. Filmaço esse filme aí. Pode assistir. Que eu recomendo. Vamos pro próximo. Menções honrosas aí. O Dope. O Dope. O nome é ridículo. Chama um deslize perigoso. Essas traduções brasileiras são horríveis. Um deslize perigoso. É a história de amor. De um garoto que se mete em uma enrascada. Um garoto bonzinho. Que acaba tendo um problema com o traficante. Cara. É um filme muito legal. Muito interessante. Muito bem feito. Muito diferente. Merece uma menção honrosa aí. Porque é um filmaço também. Que você deve assistir. Não tá entre os melhores filmes aí do ano. Mas é um filmaço que você deve assistir. Melhor do que muitos aí que você assistiu. Perdeu seu tempo. Vale a pena assistir. Chama Dope. Né. O nome é horrível aqui. Um deslize perigoso em português. Como sempre. Péssimas traduções. Esse aí também é o Anko. Eu vou ser sincero. Eu não gosto de filme de época. Não curto. Faço de tudo pra não assistir. Eu sei que é uma grande burrice. Deixo de assistir vários filmes incríveis aí por causa disso. Mas esse Anko. Eu achei que era uma porcaria de filme. É um filmaço. Ele é feito pelo Guy Ritchie. Que é o marido lá da Madonna. Que fez Sherlock Holmes. Fez Dois Canos Fumegantes. Que é um filme de ação. Fez muitos filmes bons. Ele é um super diretor inglês. Que inclusive criou um tipo novo de cinema. Uma direção nova. Que muita gente copia ele. Vários filmes copiaram o Guy Ritchie. Várias pessoas copiaram ele. E ele faz esse filme. Esse filme é muito bom. Muito bem dirigido. Muito bem feito. Divertido. Legal. Filmaço. Com o nosso ator aí. Do super-homem. Esse é o super-homem. E do lado é um ator que eu nunca tinha visto na vida. Que é um atorzaço. Super ator. Merece também. Respeito aí. Assiste. Anko. Sama Agentes Anko. Agente não sei o que lá. Já chama Anko. Agente secreto. Uma coisa assim. Filmaço com Guy Ritchie. Pode assistir que eu recomendo. Vamos aqui para o próximo. Agora a gente tem que falar dos filmes. Alguns filmes que eu selecionei aqui. Que são filmes de 2014. Do final de 2014. Em alguns países estrearam em 2015. Mas tem que falar. Esse aqui é o Slow West. Do Michael Fassbender. Esse cara é o cara. Como eu já falei outra vez. Ele é um dos melhores atores da geração. Ele é o cara. E esse filme é um filme super interessante. De Velho Oeste. De Faroeste. É um filme super diferente. Super esquisito. Do jeito que eu gosto. Assista. Chama Slow West. Filmaço. Vamos aqui para o próximo. The Hoover. Mesma coisa. Alguns países estreou no começo de 2015. É um filme com Robert Pattinson. Que é o vampirinho lá do Crepúsculo. Esse moleque aí. Apesar dele ter feito Harry Potter. Crepúsculo. Filmes idiotas. Ele é um atorzaço. Atorzaço. E esse filme é incrível. Com o Guy Pearce. Que também é outro ator. Um dos melhores atores da nossa geração. Também. Que fez o Amnésia. Super ator. Esse aí. Chama The Hoover. The Hoover. Deixa eu ver aqui. R-O-V-E-R. The Hoover. É um filme super esquisito. Pós apocalíptico. Super esquisito. Muito bom. Filmaço. Esse aí. The Hoover. Tá? Com o Robert Pattinson. Ele não tem só esse filme bom. O Robert Pattinson. Ele tem vários filmes muito bons. Filmes interessantes. Esse moleque aí. Tem futuro. Tem muitos filmes bons. Próximo. Salvation. Salvation com esse ator aí. Da Dinamarca. Que fez o The Hunt. O The Hunt. É um filme. Que ele é. Que ele abusa uma criança no colégio. Ele é acusado de abusar uma criança no colégio. Um filme de pedofilia. Super interessante esse filme. E esse aí. Se chama Salvation. Não é o Salvação. Filme de Velho Oeste. Extremamente violento. Extremamente sombrio. Extremamente bizarro. Imperdível. Salvation. Se você não assistiu. Você tem que assistir. Né? Em português. É a salvação. Imperdível. E agora eu vou passar para os filmes. Que ainda não deu tempo de eu assistir. Não. Calma. Esse aí. Esse aí é um outro filme. Também. Do começo de 2015. Final de 2014. Que chama. O ano mais violento. The Most Violent Year. Porque na década de 80. Acho que foi em 1981. Não. Foi em 1980. Foi o ano mais violento da história de Nova York. Esse cara. Ele tinha uma distribuidora de bebidas. Nesse filme. E aí. Olha aí. De novo. O Oscar Isaac. Que é o ator do momento. Esse cara. Você vai ouvir falar muito dele. Ele fez aquele excelente filme dos irmãos Cohen. Que chama Inside Lewis. Não sei o que lá. Não estou lembrando o nome agora. Mas esse é um super ator. E esse filme é muito bom. The Most Violent Year. O ano mais violento. Filmaço. Que merece minha ação honrosa. Aí na minha lista. Agora vamos para os filmes. Que ainda não deu tempo de eu assistir. Porque não estreou no Brasil. Não dá para você piratear na internet. Você não encontra para assistir. Como o regresso do Leonardo DiCaprio. Que ganhou o Globo de Ouro. Merecidamente. Tomara que ele ganhe o Oscar. Porque ele é um mega ator. Também dos melhores atores da geração. No ano passado fez o melhor filme do ano. Disparado. O Globo de Ouro Street. Ele merece. Merece. Ele né. Não sei o que ele tem. Ele tem uma bunda. O cu virado para a lua. Não é possível. Porque ele simplesmente trabalhou. Com os melhores diretores de cinema. De todos os tempos. Ele trabalhou com os melhores diretores. E é impressionante que nunca ganhou o Oscar. Eu não sei nem se ele é tão bom. Quanto a jornada que ele conseguiu seguir. Ele conseguiu simplesmente ser chamado. Para os melhores diretores de cinema da história. E como é que ele até hoje não ganhou o Oscar. Só por isso ele já merece o Oscar. Ele nem precisa ser um bom ator. E só por esse feito ele merece o Oscar. Inclusive é até bom recomendar aqui um outro filme dele. Que também está do ano passado. Ano 2015, 2014. Que é o The Great Gapsey. O Grande Gapsey. Que é um filmaço. Com ele. E com o Evel McClellan. Também não. Não é o Evel McClellan. Não. Desculpa. Com o Tom McGuire. Que é o Homem-Aranha. Filmaço. Filmaço. Com o Leonardo DiCaprio. Que é um cara super versátil. Que faz filme de tudo que é jeito. Super ator. Eu acho que ele não chega aos pés. De Christian Bale. De Jake Gowderall. De Michael Forrest-Bender. De Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix é o cara. Mas ele está chegando lá. Mesmo. Mas ele está chegando lá. Merece o Oscar. Com certeza ele merece. E provavelmente vai ganhar nesse filme. No regresso. O regresso. É bom falar no regresso. Que ele foi filmado. Sem filtro. As câmeras foram filmadas sem filtro. Foram feitos. Tipo naquele esquema de Apocalipse Now. Fizeram tudo lá no meio do mato. Com câmeras. Sem filtro. Sem nada. Mostrando realmente a realidade. Que eu falei do filme. Mostrando a realidade. Só que é claro. Que a gente vive em 2000. A gente vive no futuro. Em 2016. As câmeras são mil vezes melhores. Então eles conseguiram filmar. De uma maneira muito mais genial. Do que Apocalipse Now. Obviamente. Mas eles fizeram um filme. Bem na realidade. Para realmente o Donald K. Passar frio. Sofrer de verdade. Encarnar de verdade o personagem. Isso é muito interessante. E conseguiram capturar uma coisa incrível. Todo mundo fala que sem dúvida. É um dos melhores filmes do ano. Próximo filme que eu não vi. Que é o Spotlight. Spotlight. Então desculpa. Isso aí é a grande aposta. Esse filme. Todo mundo. Muita gente fala que é um dos melhores filmes do ano. Vários sites falam isso. Porém. Eu tenho a única crítica que eu tenho a dizer. Porque eu já sei. Eu já li a respeito. Que ele vai falar. Da crise de 2008. Do Subprime. E obviamente. Vão falar que o capitalismo é ruim. Vão acusar os bancos. E vão esquecer do principal culpado. Que é o governo. E o Banco Central Americano. Então a crítica que eu tenho a dizer. Provavelmente vão assistir. Só por causa. Do cinema em si. Da direção. Dos atores. A super atora. E o Brad Pitt também. Mas. Não gostei do roteiro. Já tenho as minhas críticas. Antes de assistir. Mas vamos lá. Vamos para o próximo filme. Aí a gente tem aí. Com o Michael Keaton. Com o Spotlight. Vários sites falaram que é o melhor filme do ano. Spotlight. Michael Keaton ficou. Sei lá. 13 anos. 15 anos. 20 anos sem fazer filme. Fez o Batman. O primeiro Batman. Né. Do. Onde que é o nome dele gente? Nossa. Esquecendo o nome do diretor. Do Mãe de Tesoura. Bom que eu estou aqui na frente da internet. Posso fazer isso aqui agora. Vamos ver aqui. Edward. Edward. Mãos de Tesoura. Ok. Imagina se vocês estivessem aqui. Se já pudessem interagir. Ia ser muito legal. Porque vocês já poderiam falar. Qual é o diretor? É o Tim Burton. Então o primeiro Batman do Tim Burton. Com o Michael Keaton. O Michael Keaton aqui. E o cara ficou. Uma década. Década assim. Apareceu no cinema. Apareceu como Birdman. E ganhou o Oscar. E agora ele está no filme. Que é considerado o melhor filme do ano. Com o Spotlight. Que é um filme que trata sobre pedofilia na igreja católica. Que é um tema que Hollywood está adorando esse tema. Parece que está uma cruzada contra a igreja católica. Eu não tenho nada a ver com religião. Nem me interessa por isso. Porém. Você vê que é interessante isso. Muitos filmes de Hollywood. Contra a igreja católica. Esse é mais um filme. Com os melhores filmes do ano. Tenho que assistir você também. Vamos aqui para o próximo filme. Espera aí. Muito bom. Quem sabe faz na hora. Eu acho. E o outro aqui. Olha só. Esse aqui. É o filme. Que é o Straight Out of Copton. Que em português é a história do MWA. Também é um filme que está todo mundo comentando. Melhores filmes do ano. Ainda não assisti. Provavelmente esse ainda vai demorar mais tempo ainda. Para chegar no Brasil. Mas é. O pessoal fala que é muito bom. Então tem que assistir. Vamos aqui para o próximo. Anomaliza. É uma animação. Também considerado por vários sites. O melhor filme do ano. Se vocês perguntam. Vários sites sim. Eu vejo 40. 50 sites diferentes. Para ver quais são os melhores filmes do ano. E esse está entre os melhores filmes do ano. Eu não gosto de colocar em ranking. O primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. Para mim é os melhores filmes do ano. Vai assistir todos. Que todos valem a pena. Não tem esse ranking em um ou outro não. Apesar que eu falei que Mad Max é foda. É foda. E anomaliza. Assiste filme de animação. Todo mundo fala que é muito bom. Vamos aqui para o Steve Jobs. Que. Pô. Tem um cara. Tem um Michael Fassbender. Tem que assistir esse filme. Sacou? A história do Steve Jobs. Eu nem. É um marqueteiro da história. Nem sou tão interessado assim. Mas pelo seu Michael Fassbender. Vai no cinema assistir. Que ele merece. Ele merece que você vá ao cinema. Por causa dele. Sacou? Então o Steve Jobs. O pessoal. Não sei. Tem gente que fala mal. Tem gente que fala bem. Mas vai assistir. Inclusive eu gostei muito. Do filme do Steve Jobs. Pelo Ashton Kutcher. Achei excelente a atuação. E achei o filme muito bom. Então eu espero que esse seja melhor. Mas eu gostei do filme do Ashton Kutcher. Do Steve Jobs. Então vamos ver se esse também é muito bom. E por último. Né gente. Vou começar agora por último. A falar dos filmes que para mim. Foram filmes meio azarões. Foram filmes que. Né. Porque eu falei ali dos filmes que. Que são filmes bons. Mas que não são os melhores do ano. Agora eu vou falar de filmes que para mim foram azarões. Muita gente falou que é bom. Né. Mas eu não achei bom. Esse aqui é o primeiro The Martian. O The Martian com. Gente. Mas eu tô né. Tô mal de cabeça. Pô. Super ator aí. Também entre os melhores atores da nossa geração. Que é o nosso. Queridíssimo. Matt Damon. Cara. Eu me esqueci o nome do Matt Damon. É sacanagem. Mas The Martian. O Marciano. É um filme. Que para quem não sabe. Ele foi feito baseado num blog. Um cara pegou. Criou um blog. Esse é real. O cara criou um blog. Falando assim. Como seria se você estivesse em Marte? Como é que seria sobreviver em Marte? E aí ele fazia uma questão. Ah. Como plantar comida em Marte? E aí vários cientistas do mundo inteiro. Começaram a interagir com esse blog. E dar respostas como isso acontecer. Baseado nisso. Foi feito esse filme. Esse filme é interessante. É legal. É entretenimento bom. Mas está entre os melhores filmes do ano? Não. Exagero. Bacana o filme. Melhores do ano? Não. Próximo filme. Os Oito Diados. Quinto Tarentino. Todo mundo é tipo a Apple. O pessoal é fanboy dele. Ele pode fazer qualquer merda que todo mundo gosta. Eu só adoro Quinto Tarentino. Para mim vários filmes dele. Está entre os melhores filmes da história. Inclusive. Ele é um puta diretor. Cange Aluguel. O primeiro filme dele. Vários filmes incríveis que ele fez. Na Apple Fiction. Etc. 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 Aqui o Bill. Muitos filmes esquisitos. Entre os outros odiados. Primeiro que ele é uma cópia do Bastardos em Glórias. É uma cópia do Danjo Livre. Ele é um filme que, de novo, essa história de dívida histórica. Agora, de novo, sobre o racismo. Que a guerra civil americana. Que os negros. Blá, 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 blá. É legal ele falar desse tema. É bom para a nossa sociedade. É bom para educar as pessoas. É melhor que ele faça um filme. Trazendo arte. Questionando isso. Do que um governante idiota. Te impondo liberdade. Tirando a sua própria liberdade. Mas bacana. Mas o filme não é legal. O filme não tem nada de mais. E a única coisa legal dele é o fato de que as pessoas vão para o cinema para ver algo extremamente esquisito. Extremamente tosco. Um filme estranho. Um filme tosco. E só por isso, eu acho que vale a pena você assistir. Porque é legal. Isso é inovação. Você investir em coisas estranhas que podem dar certo ou não. Na minha opinião, essa não deu certo. Esse filme não deu certo. Eu assisti filme tedioso. Três horas de filme. Tem cenas legais. Cenas boas. Cenas de Ken Tarantino. Mas o filme em geral é um filme muito... Força demais a barra. Força demais a barra. E repete de novo a mesma historinha do Ken Tarantino. Já cansou o Ken Tarantino. Por favor, vamos fazer um filme genial novamente. Que você está saindo. Você está perdendo o foco. Vamos aqui para o próximo. O Inside Out. O Inside Out. Esse aí para mim, poxa, é um filme que todo mundo... Mas muita gente. Mas é muito site. Considerar o melhor filme do ano. Com certeza vai ganhar um Oscar. Não tenho nenhuma dúvida disso. É um filme bom? É um filme bom. É uma temática interessante. É super interessante. A gente sabe que o mundo não para de crescer economicamente. A gente para nessas necessidades básicas de comer, moradia, blá, blá, blá. A gente passa a ter necessidades mais complexas, psicológicas. Quando você é pobre, você está preocupado em comer alguma coisa. Quando você é rico, você está preocupado em não ficar depressivo. Então, é um filme voltado para essa nova geração. A nossa geração, a minha geração, a sua geração, de pessoas que são classe média, classe média alta. Uma geração mimimi, uma geração fresca. Que as nossas preocupações são psicológicas. Então, é um filme muito interessante nesse sentido. Todos os filmes da Disney, da Pixar, são filmes para adultos. Não é nada de criança. Eles falam que é para criança, mas não é para criança. Coisa nenhuma. É filme para adulto. E é um filme muito interessante. Essa temática é muito interessante. Mas, cara, nada de mais. Falar que é o melhor filme do ano, maluquice. É um filme bacana, ponto final. Eu posso dizer até que, sei lá, o Bom Dinossauro, que eu vi até essa semana agora, da Pixar também. Excelente filme, que inclusive é um reboot, para quem não percebeu, do Rei Leão. Muito parecido com o Rei Leão. Extremamente parecido. A mesma história do Rei Leão. Super filme, muito bom filme. Eu me entreti mais com o Bom Dinossauro do que com o Inside Out, divertidamente. Então, melhor filme do ano, de jeito nenhum. Bacana? É bacana. Só isso. E agora, por último, para mim, o filme que foi uma grande decepção. Que foi o Star Wars 7. Por que motivo? Porque ele é um reboot também. Outro reboot. Reboot do Star Wars de 1977. O primeiro filme, que é o Star Wars 4. Que conta o começo de toda a história. É igualzinho o filme. Quem assistiu o Star Wars de 1977, você vai ver que o filme é igual. O 7 é igualzinho ao 4. Extremamente parecido. A mesma história. É um filme que me entreteu bastante. Super moderno. Muito mais legal que o 1977. Mas, pô, e aí, cara? O diretor, né? Caramba, é a minha mente aqui, né? O G.J. Abrams, né? O G.J. Abrams, cara, ele é um gênio. Ele é, literalmente, um gênio do cinema. Ele é o novo Steven Spielberg. Não por acaso eles trabalham juntos, né? Porque ele é o novo Steven Spielberg. Dá para perceber isso. O G.J. Abrams é um gênio, né? Criou Lost, etc, etc. Apesar que ele pisou na bola na última temporada de Lost e cagou todo o seriado. Mas, se não vier ao caso. Mas ele é um gênio. O G.J. Abrams é um gênio. Então, eu esperava mais dele. Vou ser bem sincero com você. Eu achei os Star Trek melhores do que o Star Wars 7. Com certeza absoluta. Me entreteu. Foi legal. Foi divertido. Valeu o ingresso. Mas, pô, cara. Podia ser mais, né? Podia ser melhor. Podia me surpreender. Eu sei que a ideia era popularizar de novo o Star Wars. A Disney é uma máquina de dinheiro, né? Uma máquina de sonhos, né? É a maior empresa do mundo hoje de marketing de experiência. Que faz você se envolver, se emocionar. Eles criaram uma máquina de dinheiro. Eles compraram o Star Wars, né? A franquia. Estão fazendo parque na Disney, né? Estão quebrando tudo. Fazendo uns parques gigantescos, igual o Harry Potter. Estão investindo bilhões. Eles lançaram o filme, né? Acabou tudo. Acabou o caderno pra criança ir pro colégio. Lançaram no final do ano. Ou seja, lançaram no final do ano. A criançada toda comprou caneta, caderno, todos livros, qualquer porcaria, camiseta. A Disney faturou bilhões e bilhões e bilhões, né? O filme faturou bilhões só o filme. Imagina os produtos licenciados. A Disney foi a melhor aposta que ela fez na vida dela, né? E mesmo que o George Lucas tenha odiado o filme, não tenha gostado, tenha discordado, azar o dele, né? Porque a Disney vai simplesmente fazer essa franquia se perpetuar pro resto da vida e vai ganhar bilhões com o Star Wars. Mas não era o que eu esperava. Por isso, pra mim, decepcionante. Espero que tenham gostado, né? Não vamos esquecer de curtir, de compartilhar, avisar pros seus amigos esses filmes. Falar pra mim, né? Colocar nos comentários, pra você, quais foram os melhores filmes do ano. Se eu não coloquei filmes de ação, né? Tem muitos filmes de Velozes e Furiosas, Milhões de outros filmes de Velozes e Furiosas é legal, né? Filmes de ação, de ação, de entretenimento, blockbuster, são filmes legais. Mas eu quis fazer uma lista pra você pensar mais, né? Questionar. Uns filmes mais inteligentes, mais interessantes do que aquele óbvio. Inclusive, falar um outro filme também, considerado por vários filmes, o melhor filme do ano, que é O Quarto de Jack. Também vale a pena você assistir. Então vamos deixar um comentário. Não vamos esquecer de entrar no canal Roberto Pantorja, pra assinar e favoritar.